eita os homens da trilha acordaram hoje cedo 9 horas e decidiram uma banho de lama e a meia hora que a gente está na estrada e aí Bruno e aí pessoal estamos saindo da Encerrada dos Corais pegamos a estrada aqui de Itapuama vamos dar uma parada ali no Banho da Gila para baixinho aí Eric conhecer e vamos seguir depois para Itapuama pedra de xarel e fazer um giro completo aí ou não vai estar à disposição? olha a Moisés aí bota em prática aí né todo o treinamento aí toda a malhação é ou não? vamos embora Moisés não toca na rocha não ele bate olha eita instigou instigou Moisés que boa vara 25 de Natal feliz Natal para vocês aí ó Natal verdadeiro Natal somente com o nascimento de Cristo aí a entrada é Itapuama deserto total recomendo se você vim para cá vim acompanhado olha tem que andar assim ó e na qualquer eventualidade a gente corre com ela e tudo se Jesus não guardar a cidade a gente está frito mais tarde a gente faz outro vídeo e até mais aí e aí e aí Tchau.